Vamos querer ouvir também o Oswaldo Mboko relativamente a esta questão do pronunciamento dos filhos do líder fundador da Unida. Bem, a primeira nota circunstancial é de facto uma notícia ou imagens que circularam e são verdadeiras com a mostrarem a sua tendência de voto para um partido contrário àquele que é o partido fundador do seu pai. Demostra claramente um desenalhamento por parte dos filhos de Jonas Savimbe com a atual administração ou gestão da própria Unida. Isso tem um simbolismo político e como o Carlos fez menção, pode permitir que exista uma deslocação efetiva de algum eleitorado que tem simpatia por essas figuras e que também entende que a atual gestão do partido não é bem aquela que pode existir.